Vocês, queremos amar Na escuridão da frente Renate 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 a prover amigo Nos braços da pessoa Esse navio é comigo Se você é albedor Se você é albedor Salve aí Vamos lá para a sotação da bola A sotação da bola Viu para vocês Choro que me atrevei Com a alma doce e perdoar Com a alma e festa a saudade Esse amor vai na terra Sou a sangue que voa Teve o meu pátio ninho É a história da noite Levante os seus carinhos Eu já tenho meu amigo Nos braços da pessoa E se não liga comigo Se você ama, perdoa E se não liga comigo Se você ama, perdoa E se não liga comigo Se você ama, perdoa E se não liga comigo Se você ama, perdoa E se não liga comigo E aí